Hoje o último a sair da montanha-russa Vem-se! Vão ser três níveis Fácil, médio e super radical E quem aguentar mais tempo Fica com a coroa da colmeia Eu pego, eu pego, eu pego Vamos logo pra primeira nível fácil Partiu começar com o primeiro brinquedo Um de nível bem tranquilinho Essa montanha-russa é uma montanha-russa do Dundum Jacarezinho, então Fofinho, Jacarezinho Montanha-russa de criança Olha o tamanho da criança que tem na montanha-russa É igual você, Brunar A missão é não deixar a água cair do copo Vai começar a brincadeira Ela subiu Nossa, olha o que o Douglas tá fazendo Não é assim, Douglas Douglas Douglas, você molhou as donas do parque, Douglas Nossa, ele molhou vocês, meu amigo Desculpa aí, galera, desculpa aí Não, Nathan, não beba Não beba, não beba Você tá fazendo aí, Nathan? Gente, é pra cuidar da água Nossa, como é, isso aqui tá um desastre Olha, eu vou dizer uma coisa Eu nem sei o que dizer Vocês fizeram tudo errado Eu fiz certo Não, tudo errado Eu tenho água Sobrou, ó, eu fui aqui e ganhei Eu ganhei Fala, Rodrigão Eu coloquei na boca e ganhei Já que ninguém desistiu do primeiro brinquedo Bora para o Rascapusca O próximo brinquedo é uma expedição para o mundo da fantasia Esse brinquedo é tão legal que eu também vou junto A Bruna vai desistir porque ela tem medo de escuro Não vai conseguir Vou sim A Bruna não vai durar nem dois segundos, Jorge Ela não vai aguentar Ela tem medo de escuro Ah, não Eu gostei, eu gostei, eu gostei É agora que entra na velocidade da Lutz Tá ligado que o reino acelho é o porco, né, pai? Por que é um porco? Porque ele solta Não, ele solta Não, Jorginho, não é assim Foi muito fraco Ele solta Gostou aí, moça? Sim Eu acho que ela gostou Eu não entendi o que ela gostou Já acabou É, brinquedo bem suave Mais uma montanha-russa e nenhum dos meus amigos desistiu Ah, vamos ter que começar a apimentar as coisas No último desafio desse vídeo Duas pessoas vão ter que ir na mesma montanha-russa No modo infinito Até alguém pedir pra sair Não tem cinto de segurança? Não tem não, vai, vai, vai Tem nada Tem nada O que eu não tenho que fazer pra ganhar? Ô, só vai se molhar quem não é esperto, tá? Tô protegida Vem comigo Ô, Natan, tá subindo muito E essa aqui é só o primeiro nível, tá, pai? A gente tava aqui, galera Chegou o momento final Eu quero desistir Como que é? Eu quero desistir Agora não dá mais pra desistir Olha isso Tá frio Tá frio Não, eu quero ir embora Eu quero ir embora Quer vazar? Eu quero ir embora Ai E aí, Donglias? Não Não, não, não Tchau Tá muito frio, Natan Eu molhei tudo Até a próxima, Donglias Quer dizer que agora nesse desafio Só tem o Rodrigão A Brunana E eu aqui O Donglias não vai ter prenda Por quê? Porque pra você vai ser um sorvetinho Você vai tomar sorvete Sorvete? Não, bora, vamo, vamo Eu espero que você é o meu melhor amigo Eu falei pra você que pra você não teria prenda, certo? Deixa eu pegar um pouquinho Não, 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 não Pra mim, não, tá bom Jorge Não desperdicem comida Eles eram os meus melhores amigos Eu também quero Eu quero um pouquinho Aqui eu também quero Aqui eu também quero Quer a câmera? Pega aí Star Mountain Mível médio Como que é? Eu não tô nem conseguindo ver nada Como é que é a montanha russa, hein? É, que é todo mundo tem que ficar vendado Eu que valei Eu não entendi Ô, Bruná, essa aqui tem dois loopings, tá? Se prepara Mas eu vou ter que ir nisso daí sem ver nada Aí, Bruná, você tá vendada, né, Bruná? Eu tô Olha aqui, ó Assim que tem que ir, ó, galera É muito alto, né? Como você sabe que é alto, você não tá vendo? Não, eu tô sentindo, eu tô sentindo Ih, ó, tá dando tranco Caiu sozinho, não fui eu, não fui eu A Bruná tá babando em mim Eu não quero mais, não quero mais Então isso quer dizer Se a Bruná abandonou Agora daqui pra frente é o Natanho Rodrigão Pai contra filho Seria essa a final mais épica do canal? Quem vai aguentar ir na montanha russa vermelha Nível difícil por 30 vezes seguidas? Isso vocês vão ver depois dos comerciais Tô brincando, seus pão com ovo Bora pro vídeo Bora, põe comigo Ah, gente, vocês nem sabem Eu desisti da Star Mountain pra brincar no parque Ai, seus popões E agora eu vim aqui pra loja da Nerf Brincar com esses brinquedos Com licença Agora você vai ter se merece E se você ainda não garantiu a sua camiseta do canal Ou vários outros produtos do Natan por aí É só apontar a câmera do seu celular Pra esse QR Code aqui Boa, moleque Estamos juntos É força masculina Aqui é moleque Mas comentei se você é uma menina Que tá assistindo esse vídeo Porque as meninas da colmeia são Fortes O próximo desafio é a BigTow Uma torre com 100 metros de altura Mais de um prédio de 30 andares E vocês vão descer a 120 minutos Ah, isso é fingiria O Rodrigo vai ser meu pati, sabe por quê? É um salto de paraquedas melhor que ele Ah, pergunta quanto salto ele tem Ah, eu tenho bem mais salto Bora, 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 bora Bora pra BigTow Era eu contra o meu pai O cara que me ensinou tudo na vida Agora vamos ver se ele aprendeu alguma coisa Eu vou ganhar O Douglas e a Bruna Patinhos Não conseguiram chegar aqui Um prédio de mais de 30 andares Você tem noção disso? Não E descendo em alta velocidade Pra baixo Você tá sem cinto Não, não, tá zoando, Rodrigão Isso é brincadeira Ah, ele me zoou Só que eu tava sem cinto, velho Não, tá de boa, né? Só que eu tava tudo certo É uma brincadeira Bem aí, galera Essa daqui pra vocês foi fácil Vocês são paraquedistas É, é, é É o seguinte Eu quero ver eles conseguirem passar O que? Quem ele tá falando? Hã? O que que é aí? A maior É, eu quero saber qual que é a próxima Próximo É o meu direito Eu quero saber Quem tá falando, hein? Tá, vamos Chegamos na Fire Whip A montanha-russa que tem dois looping Eu vou colocar no modo repeat Até alguém desistir Pensando bem, galera Eu tenho que ir no banheiro Eu tenho que almoçar Ah, eu vou fazer banheiro aqui mesmo Eu tenho que Eu vou fazer xixi aqui mesmo Eu tenho que dar aquela minha dormidinha Depois do almoço Dorme aqui Olha a altura disso aqui, Rodrigão Dá pra dormir pra caramba Sério, mano? A gente tá quase na altura Da Big Tower É, ajuda É, ajuda Rodrigão Pode ir, Rodrigão Você não vai sair agora? Não Então também não A colmeia é forte E a colmeia Não sei Quatro vezes? Quatro Você vai desistir, não? Eu não Então vamos pra quinta Colmeia Colmeia Meu estômago não tava aguentando mais, não Tá chegando a hora de desistir Quinta vez Quinta, Zé Três horas depois Décima quinta vez Mãe Depois vai dar o luve O luve A gente já decorou esse negócio Eu tenho que ir no banheiro Eu tenho que ir no banheiro Eu tenho que ir no banheiro Você vai no banheiro, tem certeza? É, sim Não, Rodrigão Não fica mais Tchau Eu tenho que ir no banheiro Tchau 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 Finalmente Depois de cinquenta vezes Sai por aqui Natan, chegou a hora que eu vou entregar pra você a coroa da colmeia Ela voltou Ela voltou pra mim Ah, então já que acabou Bora lá, né? Não, Fernanda É só o Jorge Só eu? É, pode ir Eu mesmo? Valeu, Rodrigão Ai, eu não, meu Deus Agora, a gente aperta no botão Que o brinquedo nunca mais vai parar de girar Ei, Jorginho Só toma cuidado Que agora vai ficar no modo repetitivo, tá? O quê? O que que é? Não, não, não Pera, pera, pera Não, 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 não Não, o que é isso? Ele falou que tá no modo repetitivo Não, não, não Pera aí Ô, Natan Nunca mais vai parar Valeu Não Volta aqui, Natan Eles estão indo embora, colmeia Não, não, não